E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um Harry Corny e eu sou Luciano West, lá 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 lá. E eu sou o Densler. Que nós não tivemos nada. Não. Gente, a gente gravou o react do filme do Dragon Ball. Do trailer 3 de Dragon Ball Super Brawley. Só que a gente... Brawley. É. Brawley, Brunga, Brunga, Brunga... Para! Corta isso. Não. Só que a gente não entendeu nada porque a gente não assistiu os outros trailers. Dois tabacudos. É, e eu amo o Dragon Ball. Eu gosto do Dragon Ball também. Vamos caminhar nas esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Tá bom. Antes da gente falar desse assunto... Tchau, Bolonar! Hã? O que foi? A gente vai dar uma dica. Como sempre. A indicando aqui o canal pensatório. O canal que tem aí, ó, conteúdo geek muito legal. Reações de trailers também. Informações geeks e nerds. Segue lá, se inscreve, se inscreve lá. Veja aqui na descrição do vídeo. Voltando pro assunto. Dois tabacudos. Não entenderam porcaria nenhuma porque se desiste o terceiro... Ei, pessoal, já que eu não sei Dragon Ball... Eu sei sim, ó. Você ia até cantar a música. Doca, doca... Não, esse aqui é Dragon Ball Kai. Espera aí. Como um vulcão que entra em erupção e sai do Dragon Ball Z. Não posso pressentir. O perigo é o caos. Terminei. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente, vou a mil lugares. Imaginação, me dá forças pra voar. Tá vendo que eu sei, só que Dragon Ball Super. E o pior, eu não assisti o Dragon Ball Super pra poder lembrar assim de cabeça. Bora, então, se diz trailer. Então, vamos meter o play aí no primeiro trailer pra gente ver se entende de uma vez por todas. Ele tava tão confuso que a gente não sabia nem pra onde ia, nem saber se ia estrear, tudo isso que ia estrear esse ano. Tava lá dizendo a data 12 e 14. Vai ser no Japão, na China, sei lá, na Coreia. Vai, bora. Não deve ser no Japão. Mete o play. E esse é dublado, hein? Comendo sempre. Por que ele quer ficar mais forte? Esse é o Isis. Tá bonito o desenho. Puta merda, meu. Novo Sayajin. Como assim? Brawler é tão antigo. Ah, vai ser canônico agora. Tá massa as roupas deles, hein? Tá frio. E o cara... Cê vê, o cara no frio tá sem manga. O cara é foda, né? Não, brawler. Uou! Aí é Frieza. Frieza dourado, tá ligado? Vai ser 10 anos pra destruir o planeta. 5 milhão de distância pra destruir o planeta. Pô, tá bonito o desenho, né? Uou! Eita, agora ficou meio tosco. Tá muito bom. E deu pra ver de leve ele de verde ali, o Sardinho. O Brawler já existe. Apareceu aí, ó. Um Sardinho pequeno. Aí, ó. Rolly verde. Como no Anteira. Putz! Ó, isso é Goku, hein? Janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Agora fecha a cara. Falei que ia ter logo aqui. Agora entendi. Não tinha entendido o Pata Finas. Ah, em janeiro estreia aí. Nos cinemas do Brasil. Dublado. Pelos dubladores originais do desenho original. Assim a gente espera. Não, mas tá. Com certeza. Porque tá com tudo aí na Cartoon Network esse desenho. Dublado tudo. Ainda bem, né? Que os desenhos estão sendo dublados. Porque eu achava que desenho... Ah, você... Ah, mas eles cortam muito. Cortam? Porque o Japão é meio louco, sabe? Tem umas piadas muito, muito doidas. Tipo, vi várias cenas de... E que traduzindo não faz sentido. Não, não só isso. Como tem várias cenas que eu vi aí. Que é a sério sexual do mexicano. Ah, beleza. É engraçado. Ha, ha, ha. Também acho engraçado. Mas, tipo, o cara querendo pegar na calcinha da menina. É um velho, tarado. Querendo catucar. Outra pessoa... Isso é um crime pedofilia, pô. Eu quero ver mais desenhos dublados. Nossa. Também, eu... Eu também... Assim, eu prefiro ver o desenho dublado num canal que esteja pagando pra ele produzir mais desenhos do que você tá consumindo o desenho no torrent. Então, você não tá dando contribuição porcaria nenhuma pra os programas japonês lá. Talvez, quando não tem, realmente, você corre lá pro torrent. Né? Porque... Como é que eu falo? Pessoas que gostam de anime. Os... Os hentai? Não, hentai é outra coisa. É o quê? Os... Sei lá, os otakus? Os otakus. Hentai é aquele... Ah, é. Pornô. Mais 18. Os otakus. Eles... Como é que se são muito unidos? E, realmente, boicotaram alguns desenhos muito... Bem boicotados. Então, vários desenhos por aí. Não vieram pro Brasil, porque ia ter baixa audiência. Sabe? Não tiveram só uma primeira temporada. E daí, não continuou, porque... A galera tava assistindo... Prefira assistindo... Da audiência pro torrent. Que vende pro Cartoon Network, por exemplo. Infelizmente, é assim, né? O nosso Brasil. É, o povo fala tanto que é... Seus direitos, mas não faz, né? Por outro, né? Eu até digo assim... Tudo bem que a pessoa assistisse no Cartoon Network, por exemplo. Sim. Paga nós. Mas... Tinha até um canal de anime. Que eu lembro era... No... TV a cabo. Era só anime que passava. Ah, quem vai lembrar. Quem sabe aí, fala que... Coloca aí nos comentários pra lembrar, porque eu não lembro, não. Tinha um canal na DirecTV, eu acho que era lá. Mas esse aí é outro vídeo que a gente podia fazer. Pronto. Então a gente fala isso na outra hora. Falando sobre o trailer, achei muito da hora, minha irmã. Agora deu pra sacar. O que vai rolar nesse filme. O que vai rolar nesse filme? Muita luta. E tá bem feito, bem desenhado. Não porque os primeiros episódios de Dragon Ball Super foram a zona. Mas, tipo, você vê a ameaça do Brawler, né? Tem umas cenas ali, parece o pai de Goku. Outra cena parece o pai de Vegeta. Sim. Outra cena ali aparece Vegeta pequeno, Vegeta pequeno. E uma coisa muito legal, assim, foi quando mostrou o Goku comendo. Ele come pouco, né? Comida, falou em comida. Foi legal isso aí. Deu pra empolgar. Deu. Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E comenta aqui embaixo o que você ach... O que você... Não, achou ou não? Comenta aqui embaixo se você quer que a gente fale sobre essa questão aí de anime. Mais sobre animes. Ou sobre essa questão que a gente comentou um pouquinho aqui. Se você tem que assistir animes dublados, legendados ou produzidos pelo Brasil também, sabe? Acho que deu pra entender, né? Acho que sim. Ai, vamos me chamar de burra aí. Mas tudo bem. Chama aí de burro. E obrigado por assistir aqui. Não se esqueça de nos vergonha. É tudo isso, né? Tchau. Tem uns vídeos por aqui e você vai lá e clica sobre esses vídeos. Vai colocar a pipoquinha? Vai colocar a pipoca. Ah, bebe, bebe. Olha, cara, vou testar uma coisa nova. Essa horrobro. Tá, bebê. Tá, bebê. Tchau, c cader. Coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.